No Tegames de volta! Então, grudado, dessa vez eu vim trazendo um vídeo pra vocês, um vídeo muito rápido. Eu nem vou ter tempo aí de escalar, de mostrar eu escalando meu time no Cartola, mas é só um aviso muito rápido. Eu vou estar sorteando aí pra quem participar da liga, do canal aí no Cartola FC. Vou deixar o link na descrição, é só vocês participarem. Então eu vou estar sorteando uma camisa oficial do seu time brasileiro, é claro. Se vocês participarem e tiverem 100 pessoas participando e essa pessoa for inscrita do canal, que com certeza vocês são, então vai estar ganhando aí uma camisa oficial se ficar em primeiro lugar. Então vai ser, na verdade não vai ser sorteado, né? Eu vou dar essa camiseta pro campeão da nossa liga aí no final do ano do Cartola FC. O que vocês precisam? Só precisa ser inscritos no canal e ter o seu time no Cartola adicionado nessa liga que tá aqui abaixo, que eu criei hoje. E lembrando, se vocês querem que isso aconteça, tem que ter mais de 100 pessoas participando, ou seja, 100 pessoas já vai ter sorteio, já vai ter essa premiação. Não é sorteio, é premiação. Então compartilhem o vídeo, compartilhem aí pros seus amigos, lembrando que tem que ser inscrito e tá participando na liga que tá aí abaixo. Como eu não vou ter tempo de gravar aí eu fazendo minha escalação, eu vou apenas deixar aí o print da minha escalação e também vocês podem ver quando eu entrar aí na liga aí o meu time que eu deixei escalado. Beleza, gurizada? Então é isso daí, forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Então, boa sorte e que comece o Cartola FC!